Olá, gente! Hoje nós estamos aqui na Escola de Idiomas, um momento muito especial. É o dia de entregar o certificado da primeira turma que fez o TOEFL aqui na escola. E vai ser um momento especial porque nós vamos descobrir a nota com os alunos lá dentro da biblioteca. Então vai ser um momento de emoção para eles. Esse é o primeiro certificado internacional que eles podem usar na universidade para aplicar bolsas para o futuro deles. As notas são confidenciais. E eu vou explicar um pouquinho como que são as notas. No quadro comum europeu de notas de línguas, a nota é igual para qualquer língua. Inglês, francês, alemão, espanhol. A menor nota é a 1 e vai crescendo conforme o conhecimento. Então, nós estamos na expectativa que os nossos alunos sejam B1 e B2. Quem for B2 já está muito na frente. Vamos lá ver quais são os resultados? E eu consegui a nota mais alta que é C1. Eu sempre vi inglês como algo que abre barreiras. Porque no mundo é a língua mais falada. E eu fiz a prova porque eu queria ter um alcance maior na minha vida. Ter um certificado provando que eu sei falar essa língua é algo que tem um poder muito grande. Minha caminhada foi longa, esses 5 anos de aula. Mas eu sinto que eu aprendi muito e agora tenho um certificado do TOEFL, C1. Que eu tenho certeza que vai me ajudar muito a entrar em faculdades. O meu sonho é fazer um intercâmbio, né? E várias faculdades ou escolas nos Estados Unidos. Tirei a segunda maior nota. Estou muito, muito, muito feliz com isso. Eu realmente não estava esperando. Eu, mãe, é claro. B2, Guilherme! Foi tudo graças à Escola de Idiomas. Muito obrigado a vocês. Muito, muito, muito obrigado à Escola de Idiomas. Não consigo achar palavras para agradecer. Tipo, para expressar o tanto que eu estou agradecida por isso. Muito obrigada de verdade por todos esses anos. Gente, vocês viram os resultados dos nossos alunos que estão aqui conosco. Bem de pequenininho. Estamos muito orgulhosos. E se você também quiser fazer parte desse grupo seleto de alunos, vem fazer o TOEFL conosco aqui esse semestre. As matrículas já estão abertas. É só clicar no site. Bye, bye!